Equipa conjunta, Rússia, Secretário-Estado, Assunto Toponimia na Organização Urbana, se hala a operação Caer Animal Hakiak e a capital dele. Secretário-Estado, Assunto Toponimia na Organização Urbana, Germano Santa Brita, dia 17. Há Rússia, semana e dané, tofula em dezembro. Equipa conjunta, se hala a operação Caer Animal na B Comunidade Hakiak, baseia-ba queixa com essa comunidade. Banquira, equipa Simuqueixa, Rússia, pessoal ou vizinho Katak, cidadão Hakiak Animal e a Umba Hun, impactou-ba saúde, mas a equipa se hala a operação Caer Animal Hirakne, oferece-ba orfonato Sira. A me identifica Katak, continuo a fitao fila falha, fahiluhan será mai fila falha, uma leia de Sira falha. Ainda nem está a casa, para ainda ser serviço, nem está a casa na fatia. E a semana, ainda é a uem, até fulano dezembro. E o outro, se hala a equipa conjunta, se hala a serviço, e a gente se hala a ter uma atuação, mas a gente tem a casa na fatia da Universidade Hirakne. A me identifica, fahiluhan será queixa, mas a gente tem a comunidade que houve uma queixa, mas a gente tem o Parlamento Nacional, deputada Sira, mas o membro do governo Sira, mas a sociedade civil Sira, Sira forrana e relata, for queixa, mas aceitou a equipa para a tutumba arreia. No Nemons, ia fatem turístico religioso tacitolo, no Arreia Branca Cristo Rei, equipa conjunta se hala a operação Caer Animal Hirakne, e a gente tem a casa na Universidade Hirakne. E a gente tem a casa na Universidade Hirakne.